Pararara, começou o Brasil, boa noite internautas, 0 a 0 meus amigos, começou para valer, show do esporte, vem aí mais um campeão de audiência até o Lima Duarte, olha o Lima Duarte aí, o Sassamo Temo, o Di Stefano, Salvador da Pátria, um dos maiores atores desse país, tá jogando aí o Lima Duarte com a camisa 11, o Sassamo Temo, o Salvador da Pátria, o Mancuso, tá parecendo o Tomás Koch, olha o Mancuso, Tomás Koch era o famoso jogador de tênis, dos anos 80, jogou a Olimpíada de Moscou, há muitos anos, quando a União Soviética existia, olha o Mancuso, Cavani, correu, vai bater, perdeu, olha o, não, não funciona, show do esporte, lembrando que dia 8 de abril vai ter o torneio Vasco da Gama Trovel Chico Anísio, vai começar, começou o Peralta, mandando para o gol, Horácio Peralta fez o gol, foi no ângulo do João Leite, meu Deus do céu, é covardia, é covardia, é covardia, é covardia com o João Leite, coitado, 1 a 0, vamos lá, gol do Peralta, mandou onde o João Leite, eita, vamos lá, eita, vamos lá, João Leite aceitou, aceitou bonito, vamos aos eventos que vem pela frente, que vem por aí, dia 5, é, dia 5, Dia 5 a gente vem com Grêmio Atlético, porque dia 12 é perto de feriado, dia 19 é perto de feriado, dia 5 é Grêmio Galo, em maio a gente vai ver o que vem pela frente, 21 de junho, se dá tudo certo, como foi em 89, como foi nos tempos de... Os tempos de Botafogo Olha aí, Paulo Nunes guardou Ô meu Deus do céu Paulo Nunes guardou Na rede do João Leite 2x0 Peralta e Paulo Nunes Peralta lembrando a década de 80 Peralta jogou em 2006 E Paulo Nunes no fim dos anos 80 até 94 No time do Flamengo Paulo Nunes que jogou contra o Botafogo em 92 E foi campeão brasileiro Flamengo de Cláudio Coutinho Contra o Botafogo do seu Emil Pinheiro Cláudio Coutinho e Emil Pinheiro Escreveram cartas inéditas Sobre Flamengo e Botafogo Aguardem Aguardem que são textos maravilhosos Dia 21 de junho Tudo dando certo A gente vai fazer uma homenagem Ao clube de regatas do Flamengo De Zico Nunes E o Botafogo do seu Emil Botafogo do seu Emil Pinheiro Saudoso Saudoso seu Emil Que fez o Botafogo ser campeão em 89 Gol do Maurício em 89 Histórico São dois jogos sensacionais Mancuso Mancuso virou tenista Ai meu Deus do céu Falando em tênis O Barcelona gol do PSG de 6x1 Uma mega cena Uma mega cena E o PSG subestimou o adversário Não subestimasse Isso comprova que o único time Que pode parar o Barcelona Se chama Atlético de Madrid O do glorioso Diego Simeone E do Godin Que estão lá até hoje Venceram duas vezes O Barcelona Eliminaram a Liga dos Campeões A terceira vão pedir música no Fantástico E se perder A terceira Liga dos Campeões Seguida por Real Madrid Também vão pedir música no Fantástico Fantástico com O comando do Tadeu Schmidt E avisando que Vem novidades Vem Miguel Falabella Vem Cecília Malano Fantástico Aguarde Novidades boas Vem aí no show da vida Bola do Paulo Nunes Que perdeu pro Cavani Pro gol Da turma do A turma do Mário Vasconcelos Da Isabela Faria Está vendo o jogo Na Vão Martins Eles estão vendo também A Taça Libertadores da América Esse ano a Taça Libertadores da América É histórica Porque vai ser o ano inteiro A Taça Libertadores agora São oito grupos De quatro São trinta e dois Oito grupos Aí depois Vamos ver o que acontece Aqui vai ficar as oitavas Até novembro a Libertadores Resolveram botar a Libertadores Com um ano Agora o time que ganha a Libertadores Não vai ter tempo nenhum Pra lembrar Lembrar do campeonato mundial De clubes Vai ser praticamente Em dezembro E se Deus quiser Vamos ter o brasileiro campeão Esse ano tem que ter Esse ano tem que desencantar o Brasil Lá vai Edson Pisou no abacaxi Edson Hugo Deleon Olha aí Edson de novo Perdeu pra aí Eita Rondinelli Foi bem Foi bem Rondinelli Foi bem Paulo Nunes Você vê que o Rondinelli Tá jogando na posição dele Quando ele joga na posição dele Ele funciona Quando ele joga na posição dele Ele funciona Quando ele joga fora de posição Até o próprio Rondinelli O Rondinelli E o Paulo Nunes fez Gol Paulo Nunes Mandou de novo João Leite Coitado Eu te tentava lá Eu te tentava Vou dizer alguma coisa boa Mas não tem como Paulo Nunes fez Paulo Nunes Mandou lá no canto direito Do João Leite Que aceitou mais um Aceitou de novo Cavani Correu 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 Paulo Nunes de novo Correu Correu Olha aí Olha aí Olha o gol Tiro de meta Peralta Finalmente o Peralta Tá jogando em camisa 9 Finalmente o Peralta Tá jogando na posição dele Rondinelli Na posição dele Aí quando um joga Quando os dois jogam No quadrado deles o negócio funciona O Peralta jogando de 9 E o Rondinelli do zagueiro central Tá funcionando muito bem André Santos Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Maldine Pisou mal hein Maldine Cavani 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 errou Cavani é um jogador Que tem raça Tem vontade Só lamento Só lamento pelo time dele O time dele bobeou 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 O PSG Contra o Barcelona Contra o Barcelona Entendeu Começou bem e terminou Começou bem e terminou com o disco arranhado Terminou mal o Paris Saint Germain A turma de Mário Vasconcelos e de Isabela Farias Vendo o jogo Pô Vida que segue Com o de Chico Pinheiro Michael Laudrup Rondinelli de novo Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Aí Já foi Mais uma vez Aí O negócio do Rondinelli A zaga O negócio do Peralta É re 9 Quando o povo Quando muda o disco Não funciona Quando o Rondinelli Joga fora da zaga Não funciona O Peralta Fora do ataque Não funciona Tem que ser assim O Rondinelli de zagueiro central O Peralta de 9 Finalizador Jogador Aí ó Michael Laudrup Maldini Pro gol Tá difícil Hugo Deleu Olha aí Hugo Aí Hugo abandonou a zaga Quase tomou uma bola nas costas Aí é lateral Olha o Rondinelli de novo Lançou o Peralta Ó o Peralta Contra o Maldini Ih Que vergonha Hugo Deleon Maldini que Jogou muito Jogou durante 25 anos No Milan Jogou de 84 até 2008 2009 Depois ele se aposentou Lá vai o Michael Laudrup Caiu falta Vamos fazer o seguinte O André Santos pisou no Abacaxi Vamos fazer o seguinte Fez a falta Falta a favor do time Verde Vamos lá Vamos fazer o seguinte Tá valendo Ó o Paulo Nunes Vamos fazer Agora